Música Cinema, arte, glamour, gente bonita, anestésicos pra cavalo, escândalo, traições, divórcios públicos, atores pedindo pra jogarmos menos sacolas plásticas no oceano, enfim, Hollywood. Esse esgoto onde nascem as mais belas histórias. Olá, amantes do tapete vermelho de todo o país, se você, assim como eu, também está contratualmente obrigado pelo Canal Brasil a ficar empolgado com essa grande festa do cinema mundial, vem comigo porque tá começando mais um Drops de Cultura, onde nós vamos atualizar você sobre todos os filmes indicados que você não viu porque tava fugindo de uma pandemia global, ou como no caso do meu amigo Julinho, você não viu porque eles não eram estrelados pelo Van Damme. Bem-vindo, Julinho. Você assistiu o Amor, Sublime Amor? Eu assisti Ciborgue e o Dragão do Futuro, foi isso que eu assisti, mas infelizmente é mais um ano que Ciborgue não tá indicado a nada. Fica aqui meu protesto. Mas isso não vai me impedir de falar a verdade aqui. O cinema acabou. Tanto que todos os cinemas estão virando a arena de League of Legends. Não, mas antes os cinemas viravam igreja, né? É porque o videogame é a religião dessa geração, Julinho. Graças a Deus, né, Maurício? Tinha que ter uma coisa boa aí na geração TikTok. Mas voltando aqui pro plano material, que é o que importa, não faz sentido esse pessoal do Oscar todo ano gastar uma grana pra contratar um bufê. Aí tira o Brad Pitt lá da clínica de reabilitação dele, que ele passou o ano inteiro lá. Gasta uma grana do caramba pra fazer uma cerimônia só pra avisar os atores que eles ganharam um prêmio por um filme que ninguém viu, porque tava todo mundo em casa. Essa cerimônia dava pra resolver por um e-mail. Moderniza, faz online, gente. Manda uma mensagem escrita assim, parabéns, você acaba de ganhar um Oscar, clique aqui para cadastrar seu e-mail para entrega da estatueta com frete grátis. O problema é que em Hollywood o e-mail caiu em desuso, cara. E ninguém lá clica em e-mail de trabalho porque eles acham que é vírus. O que é errado, porque o correto é você nunca clicar num vírus porque pode ser um e-mail de trabalho. O problema é que o cinema tá muito baixo astral, gente. Os filmes só é tristeza, olha os indicados esse ano, pelo amor de Deus. É filha perdida, é ataque de cachorro, é um senhor abrindo mão da própria CNH naquele filme lá, Drive My Car. Ou seja, dirige o meu carro. Tem coisa mais triste que isso, Maurílio. Pelo amor de Deus, o cara abriu mão da própria carteira de motorista. Absurdo. E nem pro diretor botar um errinho de gravação no final pra lembrar pra gente que é a audiência que tá lá vendo aquele filme sendo impactado, que aquilo ali não faz de conta. Eu que trabalho com cinema, eu sei que 90% do que foi gravado em um filme é erro de gravação. Porque o ator erra muito. E não só quando ele aceita fazer um musical infantil, ou quando ele se casa com a protagonista desse musical infantil, não. Eles erram muito texto também. Falta vontade política. Custava botar uns erros de gravação pra dar uma levantada no astral dos filmes tristes? Custava alguma coisa? Já tá gravado, gente. Os caras já erraram. Aproveita e faz um grande falha nossa do video show. Às vezes o filme foi muito pesado, mas aí você vê um dublês, você andava esmagado por um guindaste, ou de repente o Marcos frota, Marquinhos frota, dando uma cabalhota, caindo dentro de uma vala. Você dá uma gargalhada legal, você sai com uma memória boa do cinema, você sai com uma vibe lá em cima. Podia, inclusive, ter o Oscar de melhor falha nossa. É, porque isso aí também daria uma oportunidade de reconhecer o talento do ator ruim, né? Porque a Record não dá conta de contratar todo mundo. Mas se tivesse a categoria falha nossa, meu querido, o Sai de Baixo ia arrebentar a boca do balão. O programa inteiro é um erro de gravação só. O humor do Tom Cavalcante, Maurílio, eu não sei se você sabe disso, é universal. Ele faz sucesso no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Não, porque realmente, um senhor com um boné pro lado é engraçado em qualquer idioma, né? O Tom é um poliglota do riso, eu gosto muito dele. É, eu fico me perguntando aqui, porque eu não acompanhei todos os anos. Será que Tom Cavalcante realmente nunca ganhou um Oscar por Sai de Baixo? Cara, não ganhou, cara, mas ele é idolatrado no Canadá. Não sei se você sabe disso, ele não consegue nem sair de casa lá no Canadá. Não, mas aí no Canadá ninguém sai de casa, Maurílio, ele é frio pra cacete lá, rapaz. O Canadá não é lugar pra você ficar na rua, não. E o Tom, ele costuma excursionar por todas as escolas canadenses, interpretando o nosso querido João Canabrava, né? Por isso que o sonho de toda criança lá é ser como ele, né? Um alcoólatra divertido na sala de aula. Eu não sabia que você entendia tanto. Eu sabia que você entendia um pouco o cinema, mas não tanto. Vou dar o braço pra você aqui, parabéns. Obrigado. E você, telespectador, fique ligado que no próximo Drops de Cultura nós vamos falar sobre outros filmes indicados ao Oscar que o Julinho não assistiu. E até lá, lembre-se, um balde de pipoca na mão e uma ideia na cabeça. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.